Imagina que você tenha que divulgar o show de uma banda de rock, por exemplo, Metallica ou Iron Maiden, uma banda de rock pesada, e você usa como estratégia para divulgar essa banda, o show da banda, você vai até o culto de uma igreja evangélica. Você pega lá um domingo que está tendo culto de uma igreja evangélica grande, que tenha, por exemplo, 5 mil fiéis no culto, e você vai lá fazer a divulgação desse show de rock. A pergunta que eu faço é, você acha que você teria grande sucesso em divulgar esse show do Metallica ou do Iron Maiden num culto de uma igreja evangélica? Muitas pessoas iriam no show? Provavelmente você está respondendo que não, que você teria um resultado muito ruim, muito poucas pessoas iriam ao show, porque o público que está naquele local, no culto, é um público que normalmente não vai num show de rock, desse tipo de banda de rock. Porém, parece até um exemplo um pouco absurdo, mas se a gente for fazer uma analogia, as empresas antigamente, antes da era da internet, acabavam fazendo divulgações semelhantes a essa. Por quê? Porque não era possível segmentar o público como é possível segmentar agora nas mídias sociais. Você anunciava na Globo, na Rede Globo de televisão, por exemplo, você não tinha como escolher quais as pessoas que iam ver o seu anúncio. Você apenas escolhe no intervalo de quais programas, e é de acordo com a programação, mais ou menos você tem a ideia do público que assiste aquela programação, mas você não consegue filtrar quem efetivamente está vendo aquele anúncio. Então você acaba dando um tiro de canhão para pegar pequenas moscas ali, quando você faz um anúncio de massa muito grande. E além disso, o custo é muito grande, porque como você está falando com uma massa imensa de pessoas, a publicidade, o marketing nessas grandes mídias acaba sendo caro, e aí poucas empresas conseguem ter acesso a anunciar nesses grandes veículos. Com a era da internet, houve uma democratização dos anunciantes, porque agora qualquer pequena empresa consegue anunciar nas mídias segmentadas, então você consegue anunciar no Facebook com um investimento muito baixo, porque você consegue segmentar o seu anúncio só para um público extremamente assertivo de pessoas que você quer atingir. Você não precisa anunciar para todo mundo do Facebook, você anuncia só para pessoas de determinada idade, de determinado sexo, comportamento e gostos, para que você segmente, para que só essas pessoas vejam o seu anúncio. Dessa maneira você vai ter um impacto para menos pessoas, o anúncio fica mais barato, porém, ao mesmo tempo fica também mais assertivo, você consegue falar exatamente com o público que você precisa falar, e aí você consegue ter um resultado muito melhor. Então fazendo de novo uma analogia com esse exemplo que eu dei no começo da aula, se você for divulgar o show de rock, você vai ter um resultado muito melhor se você segmentar um público no Facebook de pessoas que gostam de bandas de rock, que curtem páginas dessas bandas de rock, ou de outras semelhantes, que tem comportamentos de pessoas que gostam desse tipo de música, e aí você vai conseguir vender muito mais ingressos do que se você tentar fazer a divulgação num local onde o público não tem nada a ver com o tipo de produto que você está querendo vender. E a grande maioria das pessoas que eu conheço, que estão começando uma loja virtual, que tem pequenas lojas virtuais, pecam nesse aspecto, porque elas acabam não segmentando o público, ou não estudando de verdade o público delas, e acabam fazendo anúncios amplos, anúncios com pouca profundidade, e não conseguem ter resultados assertivos, não conseguem ter resultados realmente que vão trazer retorno financeiro para elas. E dizem que, ah, o Facebook não funciona, as redes sociais não me dão resultado. Na verdade, não é o Facebook que não funciona, ou as redes sociais. É você que não está sabendo fazer o anúncio de uma maneira segmentada para o seu público. Ou você não conhece o seu público de uma maneira detalhada, ou você está fazendo um anúncio muito genérico, e aí realmente você não vai conseguir chamar a atenção de quem você quer chamar a atenção. Então você precisa conhecer o público em todos os aspectos dele, para daí o seu anúncio conseguir fazer mais efeito para esse público, e aí sim você vai conseguir ter resultado. O que eu sempre falo para as pequenas empresas, para as pequenas lojas, é para aproveitar ao máximo essa era que a gente vive hoje, que é uma era de assertividade, onde você consegue anunciar exatamente para o seu público, e dessa maneira ter grandes resultados com isso. Então é muito importante que você comece a estudar de fato o comportamento do seu público, quem é o seu público de verdade, para dessa forma você conseguir anunciar de maneira muito mais assertiva e colher grandes resultados. Estude muito bem o seu público, detalhe cada vez mais o comportamento do seu público, para que dessa maneira o seu marketing tenha cada vez mais resultados, seja muito mais efetivo, assertivo, e você consiga resultados melhores na sua loja virtual. Beleza? É isso aí, espero que você tenha gostado. Valeu, até a próxima aula. E aí 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 O que é isso?